Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo de 21 a 30. De novo Jesus lhe disse, Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrerei no vosso pecado. Morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam, Acaso ele irá se matar? Pois ele disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele lhes perguntou, Quem és tu então? Jesus respondeu, De início, isto mesmo que eu vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que eu ouvi dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam o que estava lhes falando do Pai. Por isso, Jesus continuou, Quando tiver deselevado o Filho do homem, Então sabereis que eu sou, E que nada faço por mim mesmo, Mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, Porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Como falasse estas coisas, Muitos passaram a crer nele. Palavra da Salvação Hoje, Terça-feira, Quinta da Quaresma, Há uma semana de contemplação da paixão do Senhor. Ele nos convida a olhar-lhe antecipadamente, Redimindo-nos desde a cruz. Jesus Cristo é nosso pontífice. Seu corpo precioso é nosso sacrifício, Que ele ofereceu na área da cruz para a salvação de todos os homens. Quando tiver deselevado o Filho do homem, Efetivamente Cristo crucificado, Cristo levantado, É o grande e definitivo signo do amor do Pai à humanidade caída. Seus braços abertos, Estendidos entre o céu e a terra, Traçam o signo indelével Da sua amizade com nós e os homens. Com nós os homens. Ao lhe ver assim, Alçado ante o nosso olhar pecador, Saberemos que ele é, E então, Como aqueles judeus que o escutavam, Também nós Creremos nele. Só a amizade de quem está familiarizado com a cruz, Pode proporcionar-nos o adequado Para adentrar-nos no coração do Redentor. Pretender um evangelho sem cruz, Despojado do sentido cristão, Da mortificação, Ou contagiado do ambiente pagão e naturalista, Que nos impede de entender o valor redentor do sofrimento, Colocaria-nos na terrível possibilidade De ouvir dos lábios de Cristo, Depois de tudo, Para que seguir falando-nos? Que o nosso olhar à cruz, Olhar sossegado e contemplativo, Seja uma pergunta ao crucificado, Em que sem o ruído de palavras lhe digamos, Quem és tu então? Ele nos responderá, Que é? Eu sou o caminho, A verdade é a vida. A videira a qual, Sem estar unidos, Nós, pobres, ramos, Não poderemos dar fruto, Porque só ele tem palavra de vida eterna. E assim, Se não cremos que ele é, Morreremos pelos nossos pecados. Viveremos, no entanto, E viveremos já, Nesta terra, Vida de céu, Se aprendemos dele, A gozosa certeza, De que o Pai está conosco, Não nos deixa sozinhos, Assim, Imitaremos o Filho, Em fazer sempre, O que agrada-lhe ao Pai, Provado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo que vive em mim, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto